Pode? Pronto, aí? Então, vamos lá. Ô, Roger, acho que a parada para a Copa, antes, na verdade, foi muito especial para você em relacionamento com a torcida, o pessoal pedindo a cada jogo para você ficar, e eu acho que muita especulação, cada jogo treina, todo mundo, será que é o último jogo do Roger Guedes no Atlético, até nos jogos treinos? E o que a gente viu foi você participando, efetivamente, de toda essa parada para a Copa, acho que o torcedor respirou aliviado, não sei se teve algum avanço ou não nas negociações, mas o torcedor ainda está podendo respirar aliviado, você volta com a camisa do Atlético? Não, por enquanto, eu sou jogador do Atlético, como eu sempre falei nas minhas últimas entrevistas, quando o Campeonato Brasileiro estava rolando antes da Copa, estou com a cabeça tranquila, eu sempre falo, se for da vontade de eu tiver que ficar aqui, eu vou ficar muito feliz, onde eu encontrei um grupo sensacional, me dei muito bem com todos, então, tem uma amizade muito grande aqui dentro do clube, então, se tiver que ficar aqui, eu vou ficar feliz e, se tiver que sair também, eu vou acatar da melhor forma possível. Ô, Roger, eu conversei com o presidente Sérgio Sete Câmara e ele me disse que fez uma proposta para você e para o seu empresário, Paulo Pitombeira, com aumento salarial significativo, com premiação, luvas até o fim do ano, mas vocês não aceitaram a proposta, tem algo específico por que não aceitar? Não, não é bem assim, não, a gente não aceitou alguns termos que não levaram o acerto, né, mas eu estou tranquilo, como eu falei para o Sérgio, falei para o Galo, estou tranquilo aqui no Atlético e estou feliz aqui, velho, se tiver que sair, a gente vai se acertar com o clube, propostas tem, mas hoje eu estou feliz aqui e vou acatar da melhor forma como eu sempre falo, se tiver que sair, eu vou sair muito feliz pelo que eu estou fazendo aqui no Atlético e se ficar, eu também vou ficar muito feliz. Ô, Roger, que termos são esses que não foram aceitos para a gente até poder colocar uma pressãozinha no presidente e ele falou, ó, muda isso aí que aí o Roger fica. Não, isso aí são termos a ser batidos a entre eu e a diretoria, né, não pode sair ali de dentro, então é um negócio nosso com a direção, mas é, a gente está em negociação ainda, né, com a diretoria, com o Atlético, então vamos ver se a gente bate. Época por parte do Palmeiras, a informação do Alexandre é que e por menos de 50 milhões não faz negócio. Sim, é, o Matos aí, a gente sabe que toda a direção na hora de liberar é um pouquinho difícil, né, mas quanto com a ajuda do Matos, do Atlético, se eu tiver que sair também, que não haja um transtorno muito grande para poder sair, e se ficar também, eu espero a ajuda do Matos também para me ajudar nisso, então é melhorar na forma possível, mais rápida, para mim ficar a cabeça tranquila também. Ô, Roger, são muitas partes envolvidas, né, o Criciúma, o Palmeiras, tem você, tem o Atlético, tem os seus empresários, os seus agentes, o outro time que, os outros times que querem te contratar, a sua vontade, qual, quão significativa ela é nesse momento para você, que você poder escolher, ou eu quero ficar, ou eu quero sair? É que não chegou nesse, nesse tempo, nesse limite, de eu ter que escolher realmente ficar ou sair, né, como eu falei, negociação está havendo, a gente está trabalhando para ficar, ou tiver que sair, é como eu falei, não houve um acordo ainda eu com o clube, ou eu com outro clube exterior, então a gente está resolvendo isso pelo caminho mais rápido para tomar a decisão certa. Essa novela vai ficar até o final da janela internacional de transferência na Europa, no dia 30, ou 31 de agosto, ou antes disso, você acha que já resolveu? Por mim, espero que não, eu quero ficar tranquilo, queria ter resolvido já na parada da Copa, mas infelizmente não deu, agora vamos trabalhar, se Deus quiser resolver na semana, ou na semana que vem, se eu fico com a minha permanência aqui no clube, eu procuro outros áreas. Roger, nesse momento, tem propostas oficiais que vocês estão avaliando, ou mais sondagens mesmo? Sim, tem propostas oficiais, a gente, especulação, essas coisas, sempre haverá de outras equipes, mas propostas oficiais tem, o clube está sabendo, como o Palmeiras, foi notificado já também, então, mas isso é entre, entre os meus agentes e os clubes, eu estou bem tranquilo no Atlético, e como eu sempre falo, se tiver que sair, vou ficar feliz, e pelo papel que eu estou fazendo dentro do Atlético, Camorau, que eu estou com a torcida, isso me ajuda bastante também, a confiança lá em cima, então, os companheiros estão me dando apoio total. Roger, duas situações, como é que está a sua cabeça nesse momento aqui no Atlético, e com a chegada desses novos jogadores, o Chará jogando na frente aí com você, o que você vê de mudança no time, o que você pode dizer para a torcida que ela vai ver de diferente aí nessa volta agora, depois da parada? Ficou, ficou uma equipe boa, bastante qualificada, contratou muito bem o Atlético, do meu ponto de vista, o Chará é um grande atleta, como o Davi Terence também, o Denilson está chegando para o ataque, então, acho que vieram para somar, para ajudar bastante gente nesse brasileiro. Roger, a chance de ser campeão brasileiro, de ser, de repente, o artilheiro da competição, pode pesar numa eventual decisão sua para pelo menos ficar até o fim do ano? Sim, pesa tudo, como eu falei, pelo fato de eu estar feliz, o momento que eu estou vivendo, o melhor momento da minha carreira aqui no Atlético, então, estou muito feliz, isso pesa muito, como eu falei, a gente está tentando entrar em um acordo, se for bom para mim, para o clube, para o Palmeiras, que não é um caso fácil, tem que resolver aqui, resolvendo o Palmeiras, se tiver que sair, também vou ficar muito feliz, porque todo atleta busca isso, a gente busca, a gente quer para ajudar a equipe que a gente está, vestindo a camisa para honrar e para um dia jogar na Europa, então, estou muito feliz do que está acontecendo na minha vida, como eu sempre estou falando, é uma, tem que decidir, é um negócio bom, porque às vezes é decisão ruim de tomar, é mais difícil, mas isso é uma decisão boa que deixa a cabeça da gente meio perdida, mas eu estou bem tranquilo quanto a isso. Eu sinto ser muito equilibrado, está assim, em paz com a vida, com as propostas, com a tecido atlético, enfim, está muito tranquilo no que se refere a uma saída ou permanência. Sim, estou bem tranquilo quanto a isso, porque eu deixo na mão dos meus empresários, confio bastante neles, então, desde que eu comecei a trabalhar com eles, minha vida melhorou totalmente, de cabeça também, então, estou bem tranquilo, deixo com o Paulo, com o Marcel, com os meus empresários e eles vão resolver isso aí. Você citou ali que teve algumas clausas, algumas coisas que não agradaram na proposta, por isso você não fechou, você ficou de falar de novo com a diretoria do Atlético ou não? Você está esperando algo aí ou outras propostas para ir sim conversar? Como que está nesse pé? Não, todo dia a gente tem uma conversa, eu com o presidente ou eu próprio com o Galo, que é o cara que fala pelo clube hoje, então, a gente está conversando todo dia, velho, está, sempre fala, vou estar chato porque é uma decisão que é difícil, a gente está conversando todos os dias, como eu sempre falo por mim, eu quero resolver o quanto antes para estar a cabeça tranquila, se eu permanecer aqui e eu tiver que sair, então, também tem que estar focado para onde eu vou, então, hoje o meu momento no Atlético é muito bom, estou feliz, estou trabalhando dia a dia aqui, mas, se tiver que sair, se estiver perto, se tiver que sair também, eu vou acatar da melhor forma possível. Agora, em campo, o Thiago Largue parece que está contando com você, realmente, você tem treinado em todas as atividades no time titular, participado dos jogos treinos, diferentemente até do Cazares, os treinos saíram por conta de uma eventual negociação, o Bremer também foi retirado do treinamento de sábado, o Thiago Largue acho que não está querendo perder você não, como é que você retribui ou vê, essa confiança do treinador no seu futebol e o torcedor também está assim, mas se o Roger sair, quem entra? Fiquei feliz também com o Thiago me utilizando, pedi minha permanência também, como os atletas, Fábio Santos, o próprio Ricardo Veira também pediu para mim ficar, fico feliz, pela amizade que eu fiz aqui dentro, mas a gente sabe que se não eles pedem para mim ficar, se tiver que sair não vai ter jeito, mas eu estou feliz, treino dia após dia aqui, dando o meu melhor no Atlético, e se tiver que ficar aqui eu vou dar a vida pelo Atlético, e como eu falo, se tiver que sair também eu vou ficar feliz e agradecer por todo o clube. Roger, diversos companheiros seus tiveram sentado aí, a gente sempre perguntava, ah, e aí, como é que está o papo com o Roger Guedes? Não, a gente está tentando fazer ele ficar, quer que ele fique, quer um grande reforço para o clube. Como que tem sido essa conversa dos jogadores com vocês, o que eles têm te pressionado, se eles têm te pressionado a ficar no Atlético, pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro? Não, não é pressão, eles pediram se tinha a possibilidade de eu ficar, como o Ricardo também já, já teve no meu lugar com propostas, o próprio Elias, os caras que eu converso bastante, o Fábio, então ele sabe que é uma situação boa, difícil de resolver, mas situação boa, de clubes da Europa querendo no time deles, então, uma decisão difícil, mas a gente vai resolver da melhor forma possível, eles não dão pressão para a gente ficar, porque eles sabem que todo atleta que está no Brasil ou outro lugar procura jogar na Europa, que os times grandes também estão lá, Champions League, sonho de toda molecada e eu com 21 anos poder jogar já o ano que vem ou esse ano mesmo, então, estou muito feliz e como eu falei, é uma decisão boa, estou muito feliz, por isso que eu estou trabalhando todo dia aqui, alegre, dando a vida pelo Atlético, então, é esperar essa decisão mesmo. Beleza. Valeu? Obrigado.